Ela dá pra nós que nós é peão Se o assunto é mulher boa, nós não faz objeção Quando o lance é de verdade, chego junto na pressão Se o assunto é mulher boa, nós não faz objeção Quando o lance é de verdade, chego junto na pressão Pressão, 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 pressão Pressão, 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 pressão Ela dá pra nós que nós é peão, ela dá pra nós que nós é peão Ela dá pra nós que nós é peão, ela dá pra nós que nós é peão Onde bota, espora e fivela, os mais brutos do sertão Agora o pancadão é com Roger e Juan, vem com nós Ela dá pra nós que nós é peão, ela dá pra nós que nós é peão E se ela for muito arisca, eu não tenho embaraz, vou pra cima da nuvia, pego ela com meu laço Se ela for muito arisca, eu não tenho embaraz, vou pra cima da nuvia, eu pego mesmo Ela dá pra nós que nós é peão, ela dá pra nós que nós é peão Roger e Juan, chega junto na pressão, 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 pressão Pressão, 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 pressão Ela dá pra nós que nós é peão Quando eu chego no pedaço, os playboy tudo dançou Mulherada fica doida e grita, o peão chegou Ela dá pra nós que nós é peão 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 Oh, 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 oh